Ah, saiu. Isto não deu os 5 estrelas, não deu nada agora. Só deu 40 mil, mana. Aqui do Almada. Ah, estás no Almada. Diz lá qual é o Artobeli? O Artobeli? Ah, o número. 0-3. Isto não sumiu? 51. 0-3, 51. 44. 44-20, sim. Não, 64. 64? Não, 0-3, 5-1, 4-4, 6-4. 74. 7, opa, então. É, 0-3, 51. Peraí, andei para trás e isto saiu tudo, peraí. 0-3, 54. 51. 51. 44. 75. 74. Isto não vai dar um toquezinho para trás e isto sai logo tudo. Já detectou. Fogo, eu estou em primeiro com avanço. O que é isto? O segundo... Ou isto, aqui no Almada. Hum. O pai está em segundo com 490 moedas, eu estou com 1.500. Olha lá tu. Eu hoje ainda fiz sentido. Pai, só me passa, sabe bem, é por estar no Colônia. Tem... É, 6. 6 ou 8. Não, 9. 9, full. Eu estou para aí com 100, 100 e poucos. O Sporting não chegava a 2. O Sporting. Fogo, perdi aquela aposta não sei com quem, que estupidez. Enfim. E já, eu ultima vez ganhei, pois ganhaste tu, não tenho feito mais nada. Tu ganhaste e o outro tinha ganho eu. Vai lá, isto corre melhor. Agora aí é o estádio. O Bente Godi. Tem o Bente Godi. O que é isso? É o estádio do Vizela? Não. É o estádio italiano. Bente Godi. Não sei o que é o Bente Godi. Deixa eu ver. Ah, vamos para este estádio hoje. Qual? Do Fiorentina? Não, vamos para o do Monza. Olha, na gaveta, acertei. É um bocadinho. Bente Godi. Será que é o do Fiorentino? Não, o do Fiorentino é o Artémio Franckini. Não, sabe um bocadinho agora. Já, já, era isso que eu tinha a dizer. Ou do Monza. Ih, é o do pequenino. Ih, a bola nem cabe no estádio. Artémio Francki. Ih, é um caroche. Bente Godi. Deixa eu ver o Bente Godi. Ih, o nome é o Banco. Ronaldo, Bobo, Otka, Sherky, Douglas Vieira, Gasparador 87, Jordi Almo 85 e Sonno 84. Bente Godi. Mas eles não jogam. Estádio Marcantonio Bente Godi. É do Verona. Ah, do Verona. Marcantonio Bente Godi. Tu e o Artémio Francki? É do Fiorentino, não é? Arte... Mete aí. Tem... Hum? Não dá? É ti e pronto. Artémio Francki. Florença. É da Fiorentino. Caros espectadores, informamos que não é permitido estacionar... Ai, não é permitido estacionar... Os outros parques circundantes... Artémio Francki, o Bernardo Silva, o Bernardo Silva nunca mais treino. O Bernardo Silva é que era? E quando for aquele das 5 cidades, vou buscar com o Bernardo Silva, que dá até aí no 96. E aí o estádio é fixe. E aí o estádio é fixe. E aí o estádio é fixe. E aí o Power Stadion? Este é o U Power Stadion? A sério? Mas o estádio é fixe. Leva 2 mil pessoas, não é? Leva 2 mil pessoas, não é? Não, não. Pai aqui, 500? 500 não digo, mas... Olha ali, olha ali, olha ali. E olha para isto. A diferença de jogadores... Não tenho ninguém no meio-camp outra vez. Você ainda está aqui, porque ainda não me daste isso. 4-2-4, também tens 4-2-4 e está igual. Não, eu tenho 4-4-2. Pior ainda? Ah, já tens 4-4-2? É que isto assim... Não tenho ninguém no meio-campo. Não, mas este estádio deve lá para aí uns 25 mil ainda. Isto leva 25 mil, pai. Isto não é assim tão pequeno. Então tem duas... Olha ali, aqui só tem uma bancada, mas ali tem dois andares. Duas? Ah, não é que esta bola entrava. Ah, ainda tens o autocu a jogar? Ah, tem que ser. Pensei que já o tinhas tirado. Porquê? Não sei. Com as contratações todas que vieram agora. Ele era melhor que o Xerq e isso. E o Xerq? O Xerq é que é médio? O Xerq é um guiço. Eu até pensei em tirar pelo Bruno Fernandes, só que o Bruno Fernandes já está a ser uma lenda. Claro. É lendário. O Bruno Fernandes marca golos de Separta. Ainda ontem marcou-te um atrito. Ia, foi sim senhor. O pior é que agora... O pior é que agora... Levas assim do Xerq e o 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 Xerq. Fua. Vais, não vais não. Ah, mas este gajo não remata o Messi? Ah pá, fua. Eu rematei logo e tudo e ele não rematou. Isto assim é impossível. Isto assim é impossível. Que esta... Ah, igual a mim não. Ah, estás fúter? O que é que eu vou jogar assim de fora? Com o Sporting. Não. Já joguei. Ah, pois foi. Empatamos, Fábio Cops. Sim, sim, ganhas jogo. Lembras-vos quando foste no meu primeiro jogo? Pelo contra o Damiense. Sim, sim. Ah, vou jogar contra eles agora em casa. Vou jogar contra eles. E eu também... Ah, vocês ganharam. Empatamos. Ah, empataram. Eu estava lá e nem me lembro. Defendiu. Eu estava lá e nem me lembro. Uh, beijo. Bem, acho que a gente ganha. A gente tem um jogo muito forte. Fogo, com o Damiense. Pudinho, já não perdemos um jogo desde a primeira volta. Estão em que lugar vocês? Em quinto. Ainda não estão em primeiro. Fogo, como é que é possível? Ah, isto. Na segunda volta só perdemos um jogo. Com o Sporting. Não, nem foi com o Sporting. O que é? Com o Benfica? Com o 1º de Dezembro. Ei, contra esses coxos, segui fogo. Perdemos 3-0 contra esses coxos. Ei, têm que lugar esses gajos. Estão para aí em terceiro. Ah, quem é que está em primeiro? Casa P. O Casa P está em primeiro? Ya, o Casa P é muito bom. Não sei se é. Deixa. Ai, ganho da defesa com o pé. O senhor Casilhas, no Mundial de 2014. E o Mundial de 2014. Ganho da defesa. Estou na espera que o Oblaca agora passasse daqui a dia. Ou a defender ou não a defender. Até aí para o ano, como é que vai ser? Como é que vai ser o quê? Vais começar a contribuir mais. Vais ser capitão, essas coisas todas. Hoje vai ser uma lenda. Uma lenda viva. Vou ter uma carta de lenda aqui no YouTube. Ai, uma carta. Do Mafra. O Mafra acho que nem está aqui. Claro que não. Estão na Alceana digital. Mas pedi. Mudava o Futebol Manager. Pois há, pois há. Fui segundo eles. Ano passado. Fizeste? Ya. A sério? Eu nem ia jogar no Malveira. É, fez chegar com o louco com eles. Estão com o louco? Tchhh. Oi, oi, oi. Eu pervi o futuro. Criam um jogador chamado Guilherme Péle. Mas não devias ter mudado para o Mafra agora. No meio da época. Pois. No Malveira tinha estudado mais alguma coisa. E depois mudavas agora no fim. Não, mas acho que o melhor era sim. Achas? Oi, oi. Nota-se muito a diferença. Se eu agora fosse para o Malveira. Agora não. Agora não. Na altura, quando saís. Imagina. É que se eu agora no Malveira ia a falência e tipo acabava. E tinhas faltado ao Malveira? Mas imagina. Se eu fosse para o Malveira acabava com aquilo padrinho. Eu agora estou muito mais... Ah, achas que estás mais evoluído? Muito mais avançado. Muito mais. A sério? Noto. Muito mais diferença. Em que? No passo? Mas agora aparecem perdalitos. Ai, perdalitos. No passo não. E tudo mesmo. Corrida e tudo. Já tens mais músculo? Ya, muito fogo. A minha perna não está gigante. Hehehe. Tem que ser aqui. Ah, então pronto. Valeu a pena. Nem que seja por isso. Pelo treino. Valeu a pena. Para o ano vai ser muito diferente. Para o ano vou ser uma lenda. Espero bem que sim. Para o ano tens de mostrar o que é. Estão todos iguais. Portanto tens de mostrar logo no início. Não sei se vocês fazem pré-época ou não fazem? Como é vai ser? Ah, não. Sim, fazemos. Sabes que a gente vai a um torneio em Oeiras agora e vamos deixar para o que é que a gente vai jogar? Não. Porto, Benfica, Sporting e PSG. Em Oeiras? Ya. Fogo. Mas que é tudo no mesmo dia? Não. Claro que não. Hehehe. Até mas ainda vão ser pãe dos jogos. É páe um torneio, páe de 3 dias. Vai ser pãe 2 jogos por dia. E vou jogar contra todos, eu? Com o Benfica, Sporting? Ah, aqui. PSG. É tipo 45 minutos, páe. Não. Quer dizer, após deve ser menos tempo. E é o PSG, os minutos do PSG. Ganho da maluquice. O Eiras que é ali no Estadio Nacional, se calhar. Deve ser. E que ele vai estar fechado ao público, é pena. Não é? E que ele vai estar fechado ao público? Hehehehe. Tudo vedado. A hora tem vida é para ter torneios de mulheres ali no Estadio Universitário e é só mulheres a chegar a ver lá todos os dias. Pô, não sei o que é que se passa para ali. Women's Tournament. Ainda tenho os jogadores todos bons. Ainda não estão cansados. Mas também não. Não vale a pena fazer as pessoas disso só. E eu, por acaso, curti bem este Estadio. Esta é a nossa hora. Aí, se fosse no PSG, estava tudo escrito em italiano e tudo. Aquele PSG foi brutal. Porque eu joguei com o teu pai. Com os mods e tudo. Joguei futebol de praia e o que era. Pergunta ao teu pai. Que maluquice. Fogo. Ui, ui. Que maluquice de jogo foi aqui. Até o futebol de praia estava brutal. Fogo. Tipo, assim, tipo, rematava. A bola batia mesmo na área e atraía o guarda-redes. Fogo. Os jogadores a sério, sim. Eram jogadores da altura. Epá, não me lembro. Mas era sim, mas eram jogadores da altura. Tipo, o drogobás e o caralho. Ui, ui. Só que, pronto, era futebol 6. Só podias jogar com 6. Não dava para jogar com todos, né? Era a equipa do Chelsea. Tipo, Chelsea, mas... Ou escolhias o Wright Phillips. Ou escolhias... Pronto, não podias escolher. Não podias escolher 11. Maquilele. Maquilele. Olha para este passo, meu. Oh, pá. Fogo. Isto... Isto rebeta com a cabeça de um gajo. Outra vez. Fora de jogo. Isto é triste. Não há uma vez que o gajo faça um... Mesmo quando eu marco golos, eu queria que ele passasse para outro lado. Fô. É incrível. Oh. Moreno. E aí, o Moreno está branco. Oh. Como é que se deixam roubar assim? Fô. Mesmo. Ele percebeu o perigo. E aí, saquei o manager. Não tenho jogado o manager também. Tens o que falou o manager? Mas é saco de caracado. É aquilo que eu te disse. Ah. Não tenho jogado? Não. Nem me lembro. Oh. Eu nem me lembro. É tanto jogo para jogar que eu nem consigo ver os jogos de caracado. Desculpe mais. Aí, defendeu com a palma da mão. Isto é inadmissível. Oh. Estão a defender com o quê? Com o pé? Com a orelha direita. Porquê direita? Há um boy skin. E há um boy skin. Porquê? Porque ele é pé direito. Mas não tem orelha. Porquê que não tem... Ah. Sabes que o boy skin é canibal? O quê? Ele foi... Não tenho confusão só numa frase. Ele tem orelha. Canibal. Ele foi apanhado nos balneários a morder a orelha ao outro. Não sabia? Mas ele é que não tem orelha. É para isso é que ele queria morder a orelha do outro. Aí, ganda, corta. Pareceu lobisomem este. O quê? O lobisomem? Até não sabias? Uh. Caracos velho aqui. Esquece. Olha, olha. Não picou o boy. Ah pá. Fogo. Mas estes gás não fazem nada. Ainda preciso me arrebentar o pé direito. Que boys, meu. Fogo. Um gajo pica a bola. O gajo não pica a bola. Só o Messi é que sabe picar a bola. Já vi. Olha. Este agora vem sozinho. Queres ver? Corre, 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 corre. Ele vai agarrar. Olha, olha, olha. Perdeu. Saiu o coiso. E aí, ganho de acordo. E aí, saiu aquilo dele. Estupidez. Bem, tem que fazer uma substituiçãozinha. Desculpa o águia. Olha, olha. Ponto a pé de baliza. Vou meter o Douglas. Eu vou pôr o Shermite. Vai ter que ser. E aí, o gajo fica sempre morto. Vou meter o Shermite. O Gans fica sempre morto. Vou meter o Ronaldo. Vou meter o Gasparadori. Bruno Fernandes tem que sair também. O Kimmich nem tem treinado o Kimmich. Isto é uma palhaçada. Domenico Berardi. Lá na frente eles não se cansam agora. Percebo. Vou pôr quem? Ah, vou ter que pôr o Lautaro. Vai ter que ser. O lugar do Oceanário. O Ceará. Nem ouvi o Ceará. Vamos embora. É para ganhar. Então. Espera aí. Ah, estou. Pensei que tinha me enganado. Espera, espera. Estás fascinado para a próxima época, Gui? Acho que na próxima época vais mostrar todo o teu esplendor. Como jogador. Vai-se expolir. Vai-se fazer 16 anos, vai-se expolir para o futebol. O treinador vai ser o mesmo, não? Não. Ah, é sério? Porquê? Então não gostavas dele? Eu gosto de ver dele. Ei, pá, fô. Começou bem, já. Também foi despedido? Não, não, não. Ele é que... Já está farto. É, é o caso de ele dizer que os pais são medas tudo. Não, não. Todos querem que os putos joguem. Não podem jogar todos. Não, pá, se treinar miúdos é complicado. Eu acho que é preciso que seja. Eu não quero que seja o vir ao visão. Não, não. Sem dentes. Mas é sem dentes, Gui. Olha para isto. Epá, fogo. Isto é inacreditável. Isto não há direito. E aí a bloco alto. Deixa. Olha, nem tinha reparado. Foi ele que marcou. 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 Entrou e marcou logo. Boa. É uma excelente desmarcação. Procura o perigo com o cruzamento. Olha para isto. Ei. Que... Ah, pá, isto é... Epá, eu não tenho paciência para isto. Fogui. Não, não há paciência. Não, pá, chove. Pô. E esse gajo não tem controle de bola nenhum. Meu Deus, fogo. Que paciência. Que espista. Sozinho nem remata nem controla a bola. Não faz nada. E este xerky parece muito bom. Hum, não parece. A mim não parece. Não? Não. É xerky. É? Não. É primo do Aderbal. Quem? É o Quintanilhas. Ei, fora de jogo. Oi, boa. Gui, esquece. Fogo. Incrível. Era o Mário Quintanilhas. O Benfica mantém a posse de bola. Xuxa Zosório. E o Xuxa Zosório. O maior da quinta. Penalti? Então não é falta. Penalti? O que é falta? Ai, a falta. Fugui. Penalti é só. É só para empatar tempo. Fugui. É fora. É fora? Como é que marca uma falta deste? E o DiLorence está morto também. Eu não sei. Estratégias de lanço de bola esperado. E o Messi a defendia. Está um cara desvelha. Fecha. Ai. Ganho de abulada com aquilo. Minha. Eu queria que fosse alguém para a esquerda. Não dá aqui. Não dá. Oh, boa. Ei, sozinho para a baliza que ele já ia. Fugue. Fugue. Ainda fiz quatro rematos. E o Graneiro? Eu vou lá que hoje esteve 6.0. E o Graneiro, Graneiro. Bora lá. Bora. É zoom? Ya. Ainda queres fazer uma viagem no Eurotrack? Ya. Como sempre, né? É a Argentina. Como sempre. A ver se eu desta vez ponho a gravar. Eurotrack. Ah, já vai sair quase meia, não é? Mas também amanhã não tens aulas, nem? Mas podemos fazer uma viagenzinha maior. Paga em Nebissau, assim. É Ravô? Ravô é não se vê, sim. Deixa-me tirar o espantulho. Estava cheio de frio, agora já estou cheio da calor. Isto é incrível. Fugue tudo de calções e de camisola amanhã curta ou não? Isso é que não. Isso é que não. Mas ainda malveiro é fresco. Mas no meu quarto está sendo boa da calor. Porquê? Está virado para o sol? Está, é. Leva com o sol durante o dia, pois, para arrefecer e lixar. Graças a Deus é que eu tenho ar-condicionado. Ah, estão pronto. Por isso é que estás de calções. Não está ligado. Isto não faz mal. Está ligado, tipo, o ar contra o PC? Qual ar? O ar-condicionado contra o PC. Era frio contra... Não, só faz é bem. Se fosse ar quente é que era pior. Se fosse ar quente era pior. Mas tens o ar-condicionado em cima do computador? Sim, o ar-condicionado está diferente. O ar-condicionado ou a ventoinha? O ar-condicionado. Porquê está no resto de chão o ar-condicionado? Ah não, isto é tudo verdade. Está engasgou, já. Então, é o servidor. O que é que se passa aqui? Oh, mas isto vai fazer isto o jogo todo. O que é que se passa aqui? Faço isso, não é? Eu não estou a engasgar para ti também. Está, está, está a fazer o mesmo. Ah não, está. Está a fazer o mesmo. Mete no pause, espera aí, mete no pause. Eu não consigo pôr isto no pause, não percebo porquê. Eu consigo, espera aí. Estou a tirar a bola do tempo. Ah, está, espera. Vai-te lá no pause. A bola ultrapassa a linha. Oh, estupidez. Será que é daqui? Não, está a refrigerar. Pode expor. Não. Pensei que às vezes o computador pode estar quente, mas não. Às vezes as ventoinhas não entram. Ainda estão a engasgar. Pois está. Isto é do servidor. Manda abaixo o jogo. E começa o outro. Isto assim não dá para nada. Se isto já é normal, não dá para nada. Então nem consigo jogar? Nem eu. Corta isso e não vou estar aqui... Fogo, isto é impossível. Olha lá se consegues cortar o jogo. Não sei o que é visto. Não, nunca é visto assim. Mas eles a falar não se engasgam, eu não percebo. Deve ser do jogo. É, foi o servidor todo lixado. Já saíste? E aí? Eu ainda não saí. Ainda estão os teus a festejar. Estás a festejar? Não, estão a festejar. Está aqui a rodar a bolinha, a rodar, a rodar, a rodar e não sai do jogo. Esse aqui eu vou ter que fazer a LTF-4. Fui esquece. Sai do jogo. Já fiz a LTF-4. Minimo do iFootball. Não dava para fazer nada aqui. Tive que fazer a LTF-4. Agora tenho que entrar outra vez. Tive que mandar mesmo o jogo abaixo. Porra. Meu Deus. Estes Konamis. Estes diais da Konami é mandar um pontapé na cara, não? Fua, era mandá-los de um poço abaixo. A para um dindinho de Abril. Isso não quer algo. Mas ali do 24 de Julho. Ali da 24 de Julho. Da 24 de Julho. Já 24 de Julho é? 24 de Julho. Já cá tu. Espera, deixa-me tirar o fogo, deixa-me pôr uma t-shirt, já tu sei daquela hora. Espera aí, também. A partida anterior abandonada, só agora é que se apercebeu o jogo, que a partida foi abandonada. Já criaste o jogo? Gui. Estou. Já criaste? Já, já. Diz. Diz. Hum? 57. Sim. 20. Sim. 92. Tchiii. Nunca tinha visto este engasgar assim com tanta força. O servidor todo alucinado. Vamos lá ver agora. Pum, 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 pum. Vamos lá ver agora. Devem estar a fazer manutenções, mas na esta hora não costumo. É a partir das duas ou três da manhã, o que é que é? Há quem diz que ias entrar, era para ir umas três da manhã, estava isto em manutenção. Não consegui entrar. E o Saravá! Não mudaste o seu estádio. Gosto o Camp Nou. Ah é o Camp Nou? Ok. Parece que era o Konami, já não está. Achas, não tem nada a ver que o Konami. Isto chulo. Já não vais tão gastar a jogar contra o computador, é sempre a mesma porcaria do mesmo estádio. Olha na cara. Também jogas sempre com o mesmo estádio, né? Quando é contra o PC. É uma estupidez. Não corta a bola. Isto é impressionante. Não conseguem cortar uma bola. Deveiam vir para Matarratos este gajo, em vez de ser o jogador. Deveiam ir para um clube de extramínio de baratas. Oh, não jogam não. Ui, à segunda não havia nada a fazer. Ui, à segunda não havia nada a fazer. O Messi não vai ganhar de cabeça Romano. Mas podia. Ai, ai, ai. Já podia? Como? Com a cabeça. Ah, claro. Havia de ser com o que? Ai, chutam-lhes nos pés e o que era. Não há nada. Inscreva em boa posição. Tocu animal. Na boca. Ai, ai este deu-lhe um ponte apete... Ai, ai dei-lhe um sonho. Isso me anusou ai. Di-lhe um sonho nas costas. Espetáculo. Ele não se mandou para chamar os gritos. Vá lá, o meu está bem treinando. Se fosse em Portugal... Sim, já era cartão vermelho e já estava... O que é isto? O que é isto? Passa por um, já não passa por um. Uma promessa de golo... Uma promessa de golo... Entrega mais à direita... Entrega mais à direita... Uh... Ui, este Pedrito é uma máquina... É... El Pedrito... Que bolinho... Estou... Esta bola, parece um arto velho a passar... Parece um bom biju... Estes gajos não conseguem... Ver a cor das camisolas... Porra... Não há nada... O gajo fica sem a perna não há nada... Fica sem a perna... Isto foi... Encontro... 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 Corre... Corre Garibaldi... Que é o Garibaldi? Estás a ver com amanhã? É o Garibaldi... É parecido... Como é? O Entroncamento... O Entroncamento... Pois sim... Estás lá quase... É então... Mas... Vou achar que dá uma balada ali... Ah é verdade... O Sportico já não joga mais... Não... Já acabou... Falta só... Falta só a final da taça... E depois já não jogam mais... Estás a não perder aí... A final da taça contra o Braga... O Sportico parece um... O Faísca McQueen... Parece um herbicida... E o Faísca McQueen... Um herbicida... Esse gajo é do Lego... Do Lego? Ya... Faísca McQueen... Não é nada... É... Do Lego Undercover... Da polícia... Não é nada... Estou a falar a sério... Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei esse jogo... Ele tinha esse nome... Era qualquer coisa McQueen... Não sei se era Faísca... Mas era McQueen... Ah bem... Mas só porque é que é o Faísca McQueen... Não... Não sabe... Deve ser um polícia... Não sei... Não sei... Aquele carro... Aquele carro... Aquele carro vermelho... Sim... Sim... Mas o... O McQueen... É mesmo... Era do Lego Undercover... O do principal... Ah isso eu não sei... Agora se era Faísca... Se era Faísca... Eu não sei... Tu viste isso aqui... Isso é triste... Estou a ver com o meu... Para acaso... Eu gosto de filmes de animação... Mas esse para acaso não vi... Faísca McQueen... Ai já estou a perder... A sério... Pensei que estava a ganhar... Ai já precisa ter mais cabeça fria... Ai já precisa ter mais cabeça fria... Faísca McQueen... Um zero gol... Olha... Golo do Físca McQueen... Eu vou... Como é que foi o golo... Ah já lembro... Ah foi... Eles virados ao contrário... O jogador não corta... Como sempre... Os jogadores não cortam a bola... Rematas é gol... O Shunky vai a bola... Olha brinho... Olha para isto... Sim sim... Olha-me este Shunky padrinho... É triste... É normal... Passou ao lado da bola e não cortou... Passou ao lado do gajo e não lhe cortou a bola... Deixa... Boa... Ih o Shunky... Ih mas o Shunky é bem da bola padrinho... Achas? Eu não acho... Tenho a sorte de cima... Não há nada... Fogo... Não há nada padrinho... Ai... Isto não é penalti... Ah pá... Vamos usar coqueraças... É pá... Vamos rolar outro... Fogo... Isto é demais... Fogo... Excelente... Vai... 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 Olha para isto... É pá... Isto é impossível... Isto é impossível... Isto é impossível... Isto é tiro ao boneco... Fogo... Isto nem o Hitler... A ser fuzilado acontecia... Isto é inacreditável... Olha para isto... Parecem bonecos... Fogo... Que maçado... Inacreditável... Olha isto... Olha isto... Ai meu Deus... Ai eu dei-lhe uma cabeçada... Oi oi... Ai... Conseguiu marcar... Uma festa... Eu não consigo parar de rir... Eu não consigo parar de rir... Sete remates seguidos... Não marcaram um... Olha o Ceará... Eu não consigo parar de rir... Porquê? Porquê? Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo... Fogo... Era tiro ao boneco... Fogo... Fogo... Mas quando tu tivesse que... Perdoe-lhe para uma cabeçada ou outra... Não viste? Vi... Isto... 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 Estou de fuzilado contra uma parede... Estes garros... Deixa a ir... Deixa a ir... Que palhaçada... Fogo... Fez sete defesas seguidas... Só aquele tiro no posto até ficou... Até ficaram todos... Ficaram todos com os olhos igual aos chinês... Oh, Chucky... Mas Chucky até ficou maluco... Chucky até abrir os olhos... Mas Chucky até... Mas onde é que está a bola? Onde é que está a bola? Ai, meu... Fico maluco... Estou a ouvir o teu relato... Ainda bem... Estás me falando de água da alta... Como? Como? Os fones é impossível, Gui. Ai, eu estou a ouvir o teu galáter em português. A sério? E ai, eu ouvi agora. Vira para a direita. Mas eu estou com os fones nos ouvidos, caralho. Ah, se isto não está muito alto. Forro com os fones, Gui. Sei lá, volta. Precisas até acreditar no máximo, tu nunca podias ouvir. Ah, estou assisto aos fones. Ah, quem vira a parede de ouvido, eu já acreditei-me ouvirei. Tu não tens a dizer ser português? Não, nunca sei. Se fosse ali as colunas ainda era naquela, agora nos fones. Está nos meus ouvidos. Eu quando vou para a Eurotrack, eu vou passar na Steam, né? E vou ver se consigo mudar a linguagem. Ah, já fiz merda. Ah, sim, tem que ser na Steam mesmo, é isso. Consegues, consegues, as definições. Depois já fica em... Fogo, mas será que sim? Sim, quando entrar... Não, acho que tens de lá ir mudar, mas já dá para pôr-os em português. Sim, claro. Eu sei que tenho que ir mudar. Então aparece Bangladesh? É como no Playstation. Se tiveres a Playstation em inglês, também fica tudo em inglês. Se tiveres em português, fica em português. Acho eu. A gente faz por mais uma vez. Ah. Não deixa. Não deixa. Ele pede o Silva. Aí, não conheces o Kiko Bondoso. É inacreditável. Mas estes gajos agora não pica-a-bola, não há um comando que estes gajos digam-se beza-teus, não há um comando que estes gajos digam-se beza-teus-me, olha para isto, isto é inacreditado, eu dou o cu a meio-campo, deixa a bola, ai 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 ai, os olhos raiados de sangue, dá-lhe para o tapé da boca, pois é, já está quase a acabar, ah o gans já deve estar a morte, o gans já está a morte de certeza, ui quem de acordo, Lewandowski o que é, ai já ia sozinho para a baliza, e o terminares todos agora, e a, a carne toda a não saber, e o prolongamento, e o alcance já nem vivei, está a morrer jans, ah para acaso não, para acaso até não, mas vai ter que sair, ai prolongamento, não tem que ir, tem que ser, para não irmos a algum tempo, iam, vamos a ser, o resto, o Messi está bem, o Ceará também está bem, tirar o Pedro, e meter o Lobot, só vou pôr os médias, depois na segunda parte, se calhar meto o resto, e no próximo meto depois o Gasparador, eu só meti dois, e chego, é isso é que não, fogo, que massacre, como é que aquela bola, não entrou logo, oh, espina, deixa, oh, oh, boa, oi, ah tão, esqueceu-se da bola, oh, está a ver que não, quem foi o esquizofrénico, e ele é o Ceará, a Bizogui, e ela, nunca tinha marcado, o esquizofrénico marcou dois, o lança também, mas há de execução difícil, de um domínio perfeito, com uma mata de grande qualidade, esquizofrénico, eu tenho a mesma tática, eu tenho os jogadores no make-up, perceba, sei que quando lhe apetece ir para o make-up, eles vão, é, acho que anda curto, um Michelin, um Michelin, um Michelin, um Michelin, deixa, porra, meu Deus, porra, acabou o jogo, fora de jogo, fora de jogo, fora de jogo, olha para isto, só se foi pela ponta do cabelo, e nem tem muito cabelo, oxe, olha, fica a olhar para a bola, quer cortar a bola com os olhos, ou queira, olha, olhe, esqueço isto, isto, meu Deus, isto é aflitivo, isto é aflitivo, isto é aflitivo, mas não conseguem rematar a bola daqui, sequer, e, epá, o que isto? Oxe, o que é que foi, o que é que foi, o que é que foi, isto é, nem eu consigo tirar a bola dali, vou tirar o gás para a barriga, os meus avançados não se cansam, os meus já estão mortos, todos os imedos já nem vive, olha, vou tirar o spinazola, vou pôr o Oibraten, já merece jogar, o que é que eu vou tirar agora, os avançados estão todos bons, Messi, pelo Lautaro, e, Berardi, acho que ainda dá para mais um, pelo Docu, está feito, Berardi já não entra há muito tempo também, e o Berardi então? Quanto é que está? Ah estou ganhando, por acaso pensei que estava empatado, pensei que estava empatado, começa a salvar, falta apenas um quarto de hora, e aproveita da determinação, de querer, de voltar a ganhar, será que ambas as equipas, vão conseguir manter os índices físicos, até ao final? Cristiano Ronaldo, um contra-ataque ganha força, bom passe, vai voltar os pés do chão, o Cristiano vai embargar, para o espaço, o Ibraten, deixa, eu até fico maluco, larga, larga a bola, vem, não consegue, não dá, um passo, boa, o Kimmich, o Kimmich também tem que o treinar, o Kimmich vai ser uma máquina, aqui, O Ibraten Gui, fogo, então vou começar, mas é por o Ibraten do lado esquerdo, e tirar o Spinazzle, o Ibraten fica com quanto é o Bro? Fica com o 89, mas mesmo assim ainda é melhor, o que é isto? que é isto meu? Acabou? Então meu, o que é isto? Ai, ganha! Epá, este jogo é o G2, Epá é, qual é a nome? Temos que chegar... Epá, este jogo é o G2, Se tiveram o segundo da bola, eu posto um aqui. Ah, não sei o que dizer não, tá bom. Incrédito. Vai lá, vai lá. Bora lá. Leociara. Fogo, foi um massacre este jogo. Como é que é possível? 70 arremates na baliza defendeu tudo. Oh, a luz no posto. Não sei quem é que me botou aqui. Foi um mês, acho. Que padrada no posto. Padrinha até fica maluco. Qual é o estado? É um qualquer. O do Prato? Não, pode ser um... Ou Trafford. É isso. Ah, é verdade. Isto é o jogo que vai dar amanhã aqui. Se não é, não é possível. City United para a Taça de Inglaterra? Que jogão? City United? Amanhã? É fake-up. Ah, não. Segar é dia 4. Não, não é amanhã, não é dia 4. Olha, na volta ainda vai dar a hora do Porto cobrado. Pois é, afinal é para a outra semana. Não é dia 4, é dia 3. Ah, dia 3 sim, no sábado. Sim, sim. Para o próximo do Trafford. Já, já, já. Pois é, ainda jogo. E eu pensava que era amanhã. Fogo. Pois pelo menos ainda tenho que acabar os campeonatos. Amanhã não dá nada de jeito. Só se for o Dortmund. É ver se eu vejo o Dortmund. A campeã ONU. Aí o Old Trafford, imponente. Socorro. Nem que rinfoze. Fogo. Nem carrinho faz. É uma jogada do Mourinho. Olha quem também estavas a ganhar. Padrinho, não sei que eu estou a ouvir o teu relato. Não pode ser Gui, é imbecil. Estou só estou a ouvir. O que é que eu estou a ouvir? Fica. Deixa-me tentar ouvir e vou dizer que eu estou a ouvir. Como é que é? Se eu tenho isto nos ouvidos Gui, explica. Eu não sei, mas eu estava a ouvir. Oxi, eu aquele sozinho ali. O que é que ele disse? Agora não estou a ouvir que eu também estou a falar. É quando o meu celular começa. O que é que ele disse? Não estou a ouvir agora. Isto é o meu celular de ouvir. Ele estava calado por acaso. Estava a ver. Estava a ver. Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. É o que está a ouvir. Mas como é que estas coisas não são falta meu? Foge. Vou perceber como é que isto não é falta. Foi uma boa medida na direcção da baliza, mas os pesas não estavam dormidos. Ando a corte. Cristianza. Cristianza não é outro semelho. Fogo, dois gajos daqui passaram logo para o tio. Fogo. Dois jogadores meus ali. Foi passar para o tio. Troca do banco. Foja. Socorro. É sempre as piores decisões. Agora não está o Luís para ter de favor, agora está outra amiga a falar ou está? Estavam os dois por acaso. Não, agora há 10 segundos estavam a falar o outro. Sim, agora também está a falar o outro. Agora não estou a ouvir, mas há um bocadinho a ouvir. É de loucos. Deixa, é minha. Minha. Se eu tirar os fones dos ouvidos nem ouço ela falar, quanto mais. É de acordo. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Vamos lá. Estas fintas... Ih, que caceta... Não há nada. Siga! Só porrada. Eu nunca vi, isto não deve ter faltas se calhar, isto não deve ter faltas, socorro, socorro, e o cara a desvelha, os minis de bola destes gajos, meu Deus, paciência, minis de bola, meu Deus, Jesus, 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 fome. A bola chega para ele, recebe na zona proibida, ah, bem jogado, Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, vai acabar, já sabia pá, vamos chegar lá cá, fogo, já podia estar empatado isto, fogo, ih, tenho mais espaço de bola que tu, ainda acredito, amanhã tem que ver se joga um bocado disto, para ver se treino os gajos, não tenho treinos agora dos gajos, ah, deve ter sido agora 4 mil, ou não, ah, não, não, tenho que chegar o jogo, isto já com o teu computador, é maçudo, já com o teu computador, é chatinho, se fosse eu e tu com o teu computador, a primeira era naquela, a gente aumentava a dificuldade, fogo, pá, isto é, é desesperante, fogo, procura espaço nas costas da defesa, não é falta, nada, já vi que não, eu também estou acertado, isto não há faltas, Gui, não, este que é a primeira na bola aqui, não é? Fogo, não fazem um passe de jeito, parece mentira, não foram capazes de desenhar um lance, faltam rotinas no processo ofensivo, tem tudo para tentar golo, a bola chegou até ele, 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 filhos da mãe, fogo, fogo, avança sozinho, fogo, passou por ele, parece invisíveis, fogo, são invisíveis estes moleques, vira o jogo mais à esquerda, mais uma questão, esti, meu Deus, não, isto não o vai deixar passar, a defesa tenta manter a consideração, recebe esta bola no outro lado do campo, invisível, axi, cambada de coxo, fosca-se, cambada de coxo, Porra, porquê que raio de passos são estes, meu? Epá, foge. Isto dá com gajo em doido isto, meu. Porra. Isto dá com gajo em maluco. Passo cheio de intenção. Excelente passe. Tõe tudo de salvação. Jesus. Voltam a não conseguir marcar. É uma equipa que entra muito rápido, a criar muitas oportunidades. O que é tão rápido que até para controlar o boneco é uma complicação. E é padrinho. Hum? Como é que se... Ver a track next perde um empréstimo ou não? Já te digo. É fácil. Podias comprar o meu caminhãozinho. Era boa ideia. Era boa ideia. Não era mal pensado. Mas depois a gasolina já era no meu bolso. Claro. Por que será tão boa assim? Sem pior que eu sou. Hum. Ah, mas não é a mesma coisa aqui. Não aproveitas o jogo assim. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Não foi o que eu disse? Epá. Eu tô a ouvir Diante. Eu ouvi ti. Eu ouvi ti. Eu ouvi ti. Eu as vezes eu disse. Não sei como é que é possível, mas está bem. Mas foi isso que ele disse. Eu sei, eu ouvi. Mas eu ia chegar até baixo. Foge! E se tivesse alguém aí no teu background, portanto é que eu estávamos a perguntar se estávamos com os fones. E estava. É que ainda podia ter os coisas ligados mas não. As duras mesmo? Ainda acreditava. Dias que ele tira voz do chat, tipo, nos fones. Fone. É que se eu tirar os fones dos ouvidos, não é isso não. E estou aqui a pé dos fones. Ainda acreditava. Ozzyman mostrou o instinto de matador. Ozzyman mostrou o instinto de matador. O que é isto? Cortou o jogo? Olha o jogo que foi a baixo. Isto é nojento. O que é que se passou? O jogo que foi a baixo também para ti? É esta porcaria deste jogo. Isto é fute, meu Deus. Cortou o jogo sem mais nem mim. Bem, mas ganhavas. Também já estava quase acabando. Foi 2G. Foi 2G.